Bem na hora do gole na caneca. Boa tarde, eu sou o professor Tiago Monteiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Nilópolis, com muita alegria e satisfação que a gente está dando início a mais um mais um encontro do programa, da iniciativa, melhor dizendo, Internacionaliza IFRJ, que é uma iniciativa do setor de relações internacionais, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, com o intuito de aproximar instituições de fora do país, visando futuros acordos de colaboração, cooperação, discente, docente. Enfim, eu sou professor do Campos Nilópolis, como eu já mencionei, do curso de bacharelado em produção cultural e também da especialização em linguagens artísticas, cultura e educação. Queria agradecer, então, ao Rodrigo, Rodrigo Lemos, que fez a ponte aí, fez esse convite para estar aqui pensando nesse nosso encontro de hoje. E é com muita alegria que eu recebo, então, o professor Paulo Cunha, da Universidade da Beira Interior, de Portugal. Eu sou professor do Instituto Federal há 10 anos e essa relação, esse diálogo entre Brasil e Portugal faz parte um pouco da minha trajetória de pesquisa, porque o meu doutorado, meu doutorado, o meu doutoramento, como se diz lá, foi sobre a música pop portuguesa contemporânea. Muito embora eu hoje seja responsável ou irresponsável, como eu gosto de brincar, pela disciplina de audiovisual do curso de produção cultural, eu tenho aí uma trajetória de pesquisa na área de música. E aí, um pouco, no período em que eu comecei a dar aula no IFRJ, e eu reorientei um pouco a minha trajetória de pesquisa para a área do audiovisual, foi quando eu esbarrei nesse meu atual universo de pesquisa, que é a questão do insólito, do insólito artístico e do insólito no audiovisual, que é um pouco o tema dessa nossa aula aberta, nessa nossa conversa que a gente vai ter aqui hoje, com o professor Paulo Cunha. Então, eu queria pedir para o professor Paulo Cunha se apresentar, desde já agradecer a disponibilidade, a participação, que esse seja o primeiro de muitas colaborações entre as nossas instituições. E, bom, como vocês dizem, força, Paulo, vamos lá. Obrigado, Tiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, partilhar esta conversa com o Tiago, com uma pessoa que eu já conheço há alguns anos, e já temos participado noutras iniciativas, tanto aí no Brasil como aqui em Portugal, sobretudo em associações de investigadores, como a SOCI, na Sociedade Brasileira de Estudos de Cine e Mediolvisual, e cá em Portugal, uma congénere, a AIM, a Associação de Investigadores de Imagem e Movimento. Portanto, são, enfim, falamos a mesma língua e por isso isso é uma forma de aproximação, que também é muito particular na nossa área de estudos. Eu sou professor na Universidade do Interior, no Departamento de Artes, onde temos dois cursos de cinema, uma licenciatura, ou graduação em cinema e um mestrado em cinema, mas temos também outros cursos da área de design e das artes, design multimédia, desenvolvimento de jogos digitais, e também um curso de doutorado em mídia-artes, que no fundo agrega estas duas áreas científicas. E também, por força das circunstâncias, tenho gostado também a atravessar bastante o Atlântico para participar em congressos, em projetos de colegas brasileiros, que também trabalham não só a questão do cinema, do audiovisual, mas também questões relacionadas com a cultura, a propriedade, direitos autorais, etc. Por isso é uma grande alegria estar aqui convosco, a participar nesta sessão, nesta aula aberta sobre as narrativas audiovisuais insólitas. Obrigado, Tiago, pelo desafio. E também estou muito expectante de que esta conversa possa dar outros frutos e ganhe uma regularidade de aproximação, também entre docentes e alunos das duas instituições, que para nós é sempre muito importante manter esses laços. A nossa universidade tem uma relação estratégica com os países de língua e da expressão portuguesa, nomeadamente o Brasil e alguns países africanos, mas aposta muito. E então a Covilhã, que é a cidade onde se localiza a nossa universidade, que é a cidade que tem a montanha mais alta de Portugal, a continental, neste momento está toda branca, cheia de neve, por isso é sempre um motivo de grande curiosidade e atratividade para os alunos brasileiros, é contactar com a neve. Mas temos uma grande comunidade de alunos brasileiros que estão fazendo diversos graus de ensino, desde a licenciatura, muitos alunos em mestrado e também muitos alunos em doutoramento, em vários doutoramentos, não só na nossa faculdade, mas também nas outras faculdades da universidade. Por isso, há uma relação afetiva muito especial com o Brasil, que nós gostamos de acarinhar. Obrigado, Paulo. É engraçado pensar que o nosso primeiro contato se deu no Massocine, justamente a partir de um trabalho que eu estava apresentando com uma temática que atravessa essa nossa fala aqui de hoje. Porque, enfim, só um dado, não sei se eu já queria comentar isso com você, mas quando eu terminei o doutoramento e dei início a essa pesquisa sobre o insólito, que na época eu não usava o termo insólito ainda, eu estava muito preso à ideia do horror, do gênero horror, o meu interesse inicial de pesquisa era fazer essa investigação sobre o horror no cinema português, muito nos moldes do que uma professora e pesquisadora aqui do Brasil, que é a professora Laura Canepa, que tem um trabalho incrível sobre a questão do horror no cinema brasileiro, fez em relação ao cinema brasileiro. Eu tinha essa curiosidade de fazer essa investigação em relação ao cinema português, mas, enfim, a questão de distância geográfica, a dificuldade de acesso aos acervos, a própria indisponibilidade de alguns filmes, que eu acho que é algo que vai acabar aparecendo aqui na nossa fala, mas é curioso pensar que o meu start, o estalo que eu tive para hoje estar pesquisando essa questão do insólito veio em 2009, quando eu estava aí em Lisboa, eu estava fazendo parte do meu doutoramento aí e eu estava aí no mês de setembro e foi quando eu descobri o Motel X, fazendo uma propaganda, que é o festival de cinema de terror de Lisboa. E nessa edição do Motel X, de 2009, foi quando eles exibiram A Maldição de Maria Alva, o filme do Antônio de Macedo, que eu desconhecia, mas eu fiquei atraído pela sinopse, me pareceu uma coisa muito sui generis, aquela proposta de filme, eu vou falar um pouco mais adiante. E lembro até hoje dessa sessão, assim, como um divisor de águas em relação, tipo, poxa, que legal, essa ideia do universo do insólito europeu, do horror europeu, enfim, que é algo que me interessa particularmente como objeto não só de fruição, como espectador, mas de pesquisa também. Então, só para situar um pouco com essa... isso tudo anda ligado, né, como diz o Sérgio Godinho. Vou compartilhar uma tela... Um segundo, Tiago, só para lembrar, lá em casa, que podem também participar, através da caixa de comentários do YouTube, por isso vão deixando aí as vossas observações, perguntas, que nós vamos tentando fazer com que elas venham aqui para a conversa, tá bem? Estejam à vontade. Ok, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu preparei, a gente... cada um preparou um slidezinho, né, uma coisa simples, só para nortear um pouco a fala. Tá, então, a gente batizou essa nossa conversa de narrativas audiovisuais insólitas, muito embora a gente vai acabar falando mais sobre cinema, né, mas alguns dos nossos objetos aqui, na verdade, são produções para TV, no caso desse filme do Antônio de Marceiro que eu acabei de comentar, né, então a gente dividiu, né, da seguinte maneira, acho que uma explanação geral sobre a ideia do insólito, sobre esse conceito ainda em desenvolvimento, ainda em formação, né, dentro dessa área do estudo de audiovisual, e aí depois entrar em alguns universos específicos, né, sobretudo a partir de um lugar de fala meu, que é uma pesquisa sobre um cineasta brasileiro dos anos 70, brasileiro, aspas, porque na verdade ele é nascido em Portugal, que é o Jean Garret, né, que é um cineasta que trafegou aí por esse universo do insólito em diversas das suas obras, né, e depois o professor Paulo Cunha fala um pouco dessas mesmas discussões no âmbito do cinema português, hoje, tá, então um primeiro, acho que uma primeira, você pode me interromper quando quiser, tá, Paulo, né, fique à vontade, é, a nossa, a intenção, né, quer dizer, esse conceito do insólito, né, primeiro de tudo ele se coloca aí como um conceito de amplo espectro, né, quer dizer, a ideia é que ele seja abrangente mesmo, né, é justamente para dar conta aí, né, de uma diversidade, uma multiplicidade de perspectivas, de objetos, de análise, né, de referenciais teóricos, enfim, tá, ele surge no contexto dos estudos literários, tá, então a primeira vez que eu, por exemplo, tive contato com esse termo do insólito foi a partir de textos da área de letras, né, e muito como uma tentativa de superar, de superar talvez não seja muito termo, mas, né, de contornar algumas limitações, né, que conceitos como a ideia do fantástico, lá segundo o Todorov, né, que eram conceitos muito consolidados na área de estudos literários e que a gente acabava importando para a área do audiovisual, certas limitações que esses conceitos tinham, né, e aí eu acho que, para mim, a maior mais-valia, se é que pode dizer assim, né, do conceito de insólito, quando a gente traz ele para o campo do audiovisual, é contornar armadilhas que o conceito de gênero narrativo carrega, né, que eu acho que sempre, né, quando a gente entra nessa área da discussão do cinema de gênero, né, das caixinhas, né, das regras, o que faz um gênero, onde está a fronteira entre um gênero e outro, né, tal filme pode ser enquadrado a partir dos códigos de determinado gênero e tal, me parece que quando a gente traz a ideia do insólito, a perspectiva do insólito, isso se amplia, né, para além dessas caixinhas, né, e aí eu sempre gosto de trazer essa distinção, né, que o gênero narrativo, né, ele é uma categoria centrípeta, né, no sentido de que ele traz para o centro, ele puxa, ele tenta agregar, né, e aí o exemplo que eu trago é a prateleira da videolocadora, né, esses espaços de extinção, ainda mais aí que é de VHS, né, mas enfim, a ideia de que a prateleira da videolocadora, para mim, é a definição por excelência dessa ideia do gênero como caixinha, né, como algo que aglutina, né, e aí a gente às vezes esbarra em certas questões, né, que é muito bem, o filme se anuncia como pertencendo a determinado gênero, mas não é vendido dessa forma ou não é reconhecido pelo público que consome como sendo pertencente àquele gênero, né, quem nunca assistiu a um filme vendido como sendo de terror e acabou achando engraçado, né, e essa dissonância entre a intenção de quem construiu aquele texto e de quem recebeu, né, é, para mim, revela como a ideia do gênero, ela pode ser uma armadilha, né, então, óbvio, eu não estou jogando fora a teoria dos gêneros narrativos, nem dizendo que elas não servem para nada, mas eu acho que há algumas limitações nessa tendência a querer puxar tudo para o centro, né, por outro lado, quando a gente pensa no insólito, por exemplo, como um afeto, como um prisma, uma perspectiva, né, a partir do qual você pode enquadrar certos objetos, né, eu tenho a impressão de que isso joga a gente para fora do centro, né, e amplia a nossa possibilidade de trabalhar esses temas do insólito e suas modulações, né, que eu vou falar mais adiante, mesmo no âmbito de narrativas que, em termos de gênero, não fariam parte, por exemplo, a ideia do gênero do horror, né, e aí eu trago aqui um exemplo disso, um filme como A Lista de Schindler, né, A Lista de Schindler, óbvio, eu não estou dizendo que é um filme que poderia ser colocado como um filme de horror, mas é um filme no qual elementos que caracterizam o horror como gênero se fazem presentes, muito embora talvez não da forma que configuraria ou que permitiria que a gente classificasse o filme como sendo pertencente ao gênero horror, né, então a ideia de, ao invés de ver, de pensar nos filmes de horror, pensar a ideia do horror nos filmes, o insólito dos filmes, os elementos de ficção científica nos filmes, de fantasia nos filmes, em vez de partir do gênero para tentar colocar o filme ali dentro, né, que é o trabalho que a professora Laura faz na tese de doutoramento dela sobre o horror no cinema brasileiro, né, a ideia de que o Brasil não tem um cinema brasileiro de horror, no sentido de ter criado um gênero facilmente reconhecível, né, como talvez um país como a Espanha tenha feito, mas ao mesmo tempo é possível enxergar o horror em diversos filmes brasileiros que não foram vendidos nem consumidos como sendo filmes de horror, né, que é um pouco o objeto que eu trago mais a frente que é o cinema do G.H.R., né, por razões de ordem mercadológica, industrial, dinâmica de cadeia de distribuição e exibição, enfim, né, então sempre que a gente pensa o gênero puxa para dentro, mas o afeto, o prisma, né, como se fosse uma moldura a partir do qual a gente enquadra as coisas, puxa a gente para fora e isso amplia a nossa possibilidade de olhar, né. Então, o insólito, né, se a gente pegar lá a direção, a definição do dicionário, ele desrespeita tudo aquilo que subverte, se afasta, desconstrói ou nega a matriz realista dominante, que é a matriz, né, a partir da qual a gente hegemonicamente, né, se pensa o cinema, né, se a gente pegar lá os textos do Bazin, em que ele fala, né, a câmera cinematográfica como um dispositivo que permite, quase que o realismo faz parte da essência da câmera, né, justamente por causa da questão do movimento, da reprodução do movimento, né, e como isso acabou regendo a nossa perspectiva teórica de pesquisa, né. Até quando, e é engraçado, porque até quando a gente está assistindo a filmes que fogem da matriz realista, a gente cobra realismo das coisas, né, ah, esse dinossauro não é realisto o bastante, tá, mas é um dinossauro, esse fantasma, esse monstro não é realisto o bastante, mas é um monstro, é uma figura imaginária, né, a gente cobra realismo, a gente cobra essa conexão com uma ideia de realidade até das narrativas que não se prestam, não se propõem a isso, né, e aí a ideia, né, de que o insólito ele pode articular afetos que podem ou não se materializar em gêneros menos ou mais codificados, né, então, quando a gente pensa, por exemplo, no horror e no terror, né, e aí eu fiz aqui a distinção, porque eu sei que aí em Portugal se usa muito mais terror, né, aqui a gente tende a usar hoje muito mais a questão do horror, né, e há quem diga que são duas coisas diferentes, com características distintas, enfim, né, a ficção científica, né, a fantasia, mas às vezes é algo que não se codifica em torno de um gênero, né, às vezes é algo que tá presente na narrativa de um filme que nem tem por premisso ou por pressuposto romper com essa matriz realista, né, mas isso acaba permitindo que a gente use, né, e é por isso que eu gosto da ideia da modulação, né, como algo que vai oscilando dentro da construção daquela narrativa, né, que pode estar mais presente ou menos presente, pode ser um elemento pontual, né, é, é, que aparece ali em determinados momentos, né, é, muito embora, sei lá, seja um filme de guerra, tá, mas que pode trazer elementos insólitos em determinados momentos estratégicos da sua narrativa, né, é, esse, né, o termo, ele ainda, ele começa a circular no meio acadêmico, né, eu cito aí algumas, né, iniciativas aqui locais, né, que tentam trazer essa discussão sobre o insólito ficcional e artístico, né, então, né, o GT da Ampol, que é um congresso da área de letras, né, literatura, enfim, né, que é o vertente do insólito ficcional, é, o Insólito Com, que é o Simpósio Brasileiro de Estudos do Horror e do Insólito, que foi, é sediado lá na Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, que é de onde vem a professora Laura, o professor Rogério Ferraraz, foi onde eu fiz meu pós-doutoramento, então, né, é, se vocês estiverem assistindo aí, um abraço forte para vocês. Teve duas edições, esse ano, né, era para, a gente não teve, em função do contexto de pandemia, enfim, né, mas foram duas edições muito bacanas, né, de discussão dessa, dessa questão do horror e do insólito, e um dos desdobramentos do Insólito Com foi a constituição desse grupo de pesquisa, estudos do Insólito do Horror na Comunicação, do qual eu faço parte, professor Rogério e Laura fazem parte, professora Ana Acker, enfim, lá da Uber, do Sul, também deve estar assistindo aí, professor Felipe Falcão, do, lá de Pernambuco, né, então, é, tem uma turma articulada aí em torno dessas, dessas questões, tá, é, e aí a nossa, nosso, vou encerrar essa minha fala por aqui, aí te passo, Paulo, a ideia, né, de que eu gosto muito de pensar essa relação recíproca entre mundos ficcionais e os mundos fora da ficção, né, é, mesmo quando a gente pensa nas narrativas insólitas, né, a ideia de que o mundo ficcional e o mundo fora da ficção se retroalimentam o tempo inteiro, acho que o momento que a gente está vivendo é o mais, é o maior exemplo disso, né, quando a gente não raro ver exemplos de filmes, de filmes sobre epidemias, filmes sobre apocalipse zumbi, enfim, sendo evocados para dar conta desse momento que a gente está vivendo ao longo do último ano e desse ano agora que já começou esquisito também, né, é, enfim, então, pensar em como, né, essas duas instâncias, elas estão o tempo inteiro se comunicando e se, e se alimentando. Eu vou passar para o Paulo agora e aí depois eu volto. Obrigado, Tiago. Sim, de facto é um objeto e um assunto, uma temática também pouco estudada em Portugal, os estudos que temos em Portugal são relativamente recentes, enquanto você estava a falar aí do contexto brasileiro, também naturalmente revejo muitas, muitas semelhanças com aquilo que acontece neste campo de estudos aqui em Portugal, por isso também muito sumariamente há de facto momentos importantes que colocam estas, dão maior visibilidade a estes filmes e dois, um momento histórico com um maior lastro, que é o Fantasporto, um dos principais festivais de cinema portugueses, cuja primeira edição data de 1971, costuma acontecer agora no início do ano, está previsto para acontecer agora no final de fevereiro, início de março, na cidade do Porto, no norte de Portugal, portanto, é um dos festivais mais antigos do mundo e um dos mais importantes nesta área do cinema fantástico e do terror, e mais recentemente, desde 2007, o festival que o professor Tiago já referiu, que ele é grande fã e já colaborou, já participou em debates, mesas redondas, apresentação de filmes, é o Motel X, criado na cidade de Lisboa em 2007, portanto, também já com um histórico importante e também com uma atenção muito particular para aquilo que é uma reequação, redefinição, recategorização daquilo que se entende como cinema insólito, fantástico, de terror, no caso do cinema português. Estes dois festivais, para além de trazerem a Portugal aquilo que se vai produzindo um pouco por todo o mundo, porque é um género que acaba por ter pouco espaço nas nossas salas de cinema, sobretudo o cinema que é visto nas salas comerciais em Portugal, é um cinema anglo-saxónico, maioritariamente estadunidense, não é? Proveniente dos grandes estudos. Estes festivais acabam por trazer propostas de países europeus, do sudeste asiático, enfim, de países com grande tradição neste género de cinema, como o Japão, Coreia do Sul, a Espanha, que o Tiago já falou aqui, que também é um país com fortes tradições, a Itália, também os países nórdicos, não é? Recentemente tivemos um caso, um fenómeno de sucesso, o Midsommar, pelo menos aqui em Portugal teve um grande sucesso, portanto, também países nórdicos, Dinamarca, Noruega, onde há uma grande tradição, mas também acabam por ser um espaço de divulgação, de promoção, também de produção portuguesa. Essa sim está também muito afastada do circuito comercial. E é um incentivo também para jovens e, por exemplo, nós aqui na UBI, na Covilhã, na Universidade da Bairro Interior, temos participado com alguns filmes. Aliás, temos agora um filme selecionado para o próximo Fantasporto, um documentário chamado Aldeia do Diabo, aproveito para fazer publicidade, que foi filmado no âmbito de uma residência artística do mestrado em cinema, coordenada por outro professor Tiago, Tiago Fernandes, que é um docente aqui da nossa faculdade, do nosso departamento. E é um documentário filmado numa pequena aldeia do interior de Portugal, no Nordeste, em Trás-os-Montes, no Conselho de Vinhais, uma pequena aldeia de Sidões. E é muito usual naquela região do país, na altura do solstício, de inverno, portanto, associado a uma série de rituais pagãos e ligados àquilo que é o ciclo da natureza, de se fazer uma série de... Entre o solstício de inverno, que é ali próximo do Natal, e o Carnaval, há uma série de manifestações que cruzam precisamente o pagão, o religioso, o místico, o fantástico. Então, nessa aldeia lá de Trás-os-Montes, no final de outubro, acho que é conhecido com aquela altura do Halloween, faz-se uma grande festa, a festa da cabra e do canhote, onde há ali uma relação ambígua com a figura do Diabo. Então, este documentário que os nossos alunos lá filmaram, em outubro de 2019, foi tentar perceber um bocadinho este fenómeno. E o filme está agora, felizmente, selecionado para o próximo Fantasport, no final de fevereiro. Mas isto é um caso importante de como estes dois festivais, em particular, e muitos outros, mas estes dois em particular, para um género cinematográfico, que não tem grandes tradições em Portugal, não tem uma indústria propriamente dita, nem sequer tem grandes tradições em termos do laço do histórico. Acaba por ser um espaço também de estímulo para jovens que são espectadores muito fiéis deste género, também poderem experimentar e encontrar aí um espaço para poderem mostrar, partilhar o seu trabalho e, eventualmente, até conseguir financiamento para projetos mais ambiciosos do ponto de vista de produção. Por isso, estes estivais são importantes porque permite trazer para Portugal este tipo de cinema, que muitas vezes está muito afastado do circuito comercial mainstream, mas também para servir de estímulo àquilo que é a produção. E também, numa outra direção, também para, de alguma forma, recuperar um bocadinho. E aquilo que o professor Tiago já falou, por exemplo, o Motel X faz um trabalho incrível de resgatar da história do cinema português alguns filmes que, na altura, foram, passaram praticamente despercebidos ou não foram valorizados, foram até marginalizados precisamente por ter essa carga insólita. O caso da Maldição de Maria Alba, do António de Macedo, mas também, por exemplo, o Cerro dos Enforcados, do Fernando Garcia, que é um filme menor da história do cinema português, canónica, mas que o Motel X recuperou, aqui há algumas edições, e deu um destaque interessante porque é uma nova perspectiva sobre essa produção. E, portanto, também a partir deste género cinematográfico permite-nos olhar para a própria história do cinema português de outro ponto de vista. E aquilo que eu também preparei para trazer aqui era um bocadinho fazer esse trabalho de agora olhar para trás, para o passado, e tentar perceber de que forma é que esse insólito está presente, apesar de não constituir um género narrativo, com características muito específicas, mas é, de alguma forma, uma presença, algo invisível ou desvalorizada no contexto do cinema português. E depois queria falar também mais um bocadinho sobre alguns casos mais recentes que me interessam particularmente. Por isso também vou partilhar agora, só por alguns instantes, um PowerPoint também, para ajudar-nos a conduzir aqui a nossa conversa. Então, Tiago, consegues? Tá? Ok. Pronto. Pronto. Eu estou aqui a fugir um bocadinho ao guião. O I'll See You In My Dreams e o Coisa Ruim são considerados dois filmes pioneiros nesta questão do género de terror, de horror. O primeiro, O I'll See You In My Dreams, de 2013, é uma curta-metragem realizada pelo Miguel Angel Vivas, e o Coisa Ruim é uma longa-metragem, co-realizada pelo Rodrigo Serra e pelo Tiago Guedes, que são normalmente classificados de filme de terror. E, portanto, é um, como veem, é um género relativamente recente, porque eles chegam, de facto, a esta categoria narrativa, não é? Do género cinematográfico. E já falei do Fantasy e do Motel X. De facto, são espaços importantes que nos ajudam também a discutir e a problematizar, então, esta presença no próprio cinema português. E a tal viagem no passado, que eu queria fazer agora muito rapidamente, em poucos minutos, só para termos uma ideia de como estes narrativas insólitas estão presentes no cinema português, mas muitas vezes passam despercebidas. Trago-vos aqui o exemplo de um filme, que infelizmente é um filme perdido, não existe, perdeu-se a cópia, o Três Dias Sem Deus, a primeira longa-metragem na história do cinema português, que foi atualmente dirigida por uma mulher, a Bárbara Virgínia. E, portanto, o filme Três Dias Sem Deus é uma adaptação literária de um conto do Gentil Martins, que é um estudioso também destas questões do Fantástico, que reuniu uma série de contos, precisamente, com o insólito e o Fantástico como tema. E, neste caso, o Três Dias Sem Deus conta-nos a história de uma professora que é deslocada para uma pequena aldeia no interior de Portugal, sozinha, então ela desloca-se e, nessa aldeia, começam a suceder-se coisas estranhas. E, durante este fim de semana em que o padre da aldeia se ausenta, são os tais Três Dias Sem Deus, portanto, aqui a figura de Deus, de alguma forma, convocada também pela presença do padre, não é? Enquanto mediador. O padre ausenta-se durante três dias e, nesses Três Dias, começam a suceder coisas estranhas e da ordem do místico e do sobrenatural. Avançando um bocadinho, porque aqui é que tentamos perceber um bocadinho ao longo da história o que é que tem acontecido, O Serro dos Enforcados, o filme que o Motel X recuperou há algumas edições atrás. É um filme dos anos 50, do Fernando Garcia, é um filme também relativamente esquecido. Também é uma adaptação histórica, é um filme de época. Mais uma vez aqui estas relações do insólito, também muito ancoradas em algo que já existia previamente ao cinema, ou a história, ou a literatura, ou o teatro, etc. Mas também nos conta, então, esta história uma história um bocadinho insólita, surrealista, de um enforcado, de um morto que resolve intervir neste triângulo amoroso. Portanto, recuamos até ao século XV, em Portugal, onde um velho fidalgo ciumento tem ciúmes da sua jovem mulher, a dona Leonor, e pronto, e ele decide matar o concorrente, não é? E então isso é o mote para um enforcado intervir, de alguma forma, naquela história. O Crime da Aldeia Velha é um filme do Manoel Guimarães, que é um rezador sobretudo marcado pelo seu percurso neorrealista, alguém que nos anos 50, de forma mais intensa, insistiu no neorrealismo, com uma trilogia de filmes, o Saltimbancos, o Nazaré e o Vidas sem Rumos, mas que, nos anos 60 e 70, tentou diversificar um bocadinho a sua obra. O Crime da Aldeia Velha é também uma adaptação literária, de um romance homónimo do Bernardo Santareno, de uma peça de teatro, do Santareno, com o mesmo título, e também nos conta a história, algo mística, de um crime que acontece numa aldeia do interior de Portugal. Mais uma vez, é esta ideia associada ao espaço rural, ao espaço de aldeias perdidas no espaço rural. E, mais uma vez, também de uma forte, de uma grande temática religiosa. No caso, é uma mulher que é acusada de ser bruxa e, por isso, terá de ser emulada pelo fogo. Pronto, isto baseia, apesar de ser uma adaptação de uma peça de teatro, baseia-se numa história, numa história verídica, que aconteceu na década de 30, numa aldeia do interior português. Não vou falar sobre o António Macedo, que é um excelente caso de estúdio. Eu trago aqui, trazia aqui o Abismos da Meia-Noite, mas já percebi que o professor Tiago vai falar sobre o filme e com maior propriedade. Mas o António Macedo é, de facto, um caso muito interessante, que vocês vão gostar de conhecer na fala do professor Tiago a seguir. Ele vai analisar concretamente o caso do António Macedo. Mas é uma figura também que, desde os anos 60 até os anos 90, faz uma série de filmes muito interessantes e também todos eles muito intermediados por esta ideia do insólito. O Abismos da Meia-Noite é um filme que está nesse registro, mas o professor Tiago falará melhor sobre isso. E depois daria um salto para os anos 2000 para falar também de um filme que me lembrei, porque é um filme, de alguma forma, luso-brasileiro, uma coprodução luso-brasileira, que é um filme do José Fonseca Costa, O Fascínio, uma longa-metragem, que é uma adaptação de um romance homónimo, de um escritor gaúcho, o Tabajara-Ruas. E, portanto, o filme é adaptado à realidade portuguesa dos anos 30 e, sobretudo, passa-se numa zona fronteiriça no Alentejo, junto à Espanha, durante a Segunda Guerra Civil Espanhola, enquanto o romance original do Tabajara passava-se no século XIX, também numa zona fronteiriça do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, penso eu, numa zona fronteiriça, longe da capital, do Porto Alegre, e também tinha a ver com um conflito que aconteceu aí num período semelhante, nos anos 20, uma guerra entre federalistas e, enfim, não me lembro bem, mas era também algo que tinha a ver com esse episódio. E é um filme também que tem a ver muito com esta questão do insólito, de fantasmas que regressam para se vingar do que ficou por resolver, e de reencarnações, etc. E o Barão, para terminar este périplo, o Barão, que é também uma adaptação literária de uma obra do Branquinho da Fonseca, que é um escritor do século XX português, e é também uma obra já mais marcada pelo género cinematográfico clássico, do filme gótico, sobre esta figura deste Barão sinistro, uma espécie de Drácula à portuguesa, que não suga o sangue das suas vítimas, mas que lhes suga a energia e, portanto, com uma grande ambiência muito repressiva. Para além disso, o filme também trabalha uma temática insólita, porque o filme foi lançado como sendo um filme redescoberto, que tinha sido filmado nos anos 40 e tinha sido proibido pela ditadura de Salazar, portanto, a própria estratégia de lançamento do filme também usava esse argumento, essa estratégia também insólita de criar um contexto insólito para o filme, um filme rodado em Portugal nos anos 40, que tinha sido proibido pela censura fascista e que agora finalmente tinha sido recuperado. Por isso também há esse lado interessante da própria produção. Então, fico agora por aqui, porque sei que o professor Tiago vai falar, então, dos dois casos que me interessam muito e depois, tendo a aberto tempo, queria falar, então, muito sumariamente de alguns casos mais recentes que me interessam particularmente. Pode ser, Tiago? Espera aí. Sim. Eu até anotei, estava aqui, eu corri, ainda bem que estava com a tela, porque eu corri para pegar uma caneta, um papel para anotar algumas coisas que você estava falando que foram me ocorrendo aqui. É interessante pensar essa ideia da aldeia, da ruralidade como um local ameaçador, porque se a gente pensar naquele que talvez ainda seja a grande referência quando se pensa em cinema de horror no Brasil, que é o cinema do José Mojica Marins, o Zé do Caixão, que faleceu ano passado, uma das muitas perdas de 2020, e que já foi homenageado também no Motel X, acho que numa das primeiras edições. Se a gente pega ali os dois primeiros filmes da saga do personagem Zé do Caixão e tal, ou A Meia Noite Levarei Sua Alma, que é o filme marco, quando a gente pensa nessa questão de uma tentativa de construção de uma gramática do horror bem brasileira, está lá a aldeia de novo, uma aldeia, óbvio, nos moldes mais próximos das nossas cidades do interior, mas, de novo, essa ideia desse espectro da religiosidade, da superstição do povo, das crenças populares, enfim, né? Então, é curioso pensar como, desde esse filme da Bárbara Virgínia até Um Coisa Ruim, por exemplo, que também é um filme que recupera um pouco essa ideia da aldeia, né? Porque é a história de uma família de Lisboa que vai para uma aldeia ali aos pés da Serra da Estrela, enfim, tem também essa coisa da ruralidade como um local de ameaça. E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que dá para perceber, sendo feita no Brasil hoje, uma tentativa de explorar essa questão do horror no espaço urbano, né? Na grande cidade, na grande metrópole, né? Muito associada a questões de ordem social, econômica, contemporâneas, né? Então, como é que a gente faz um pouco esse deslocamento também, né? Da ruralidade para o urbano, né? Outra coisa que eu registrei aqui, né? Que eu acho que essa questão do filme e dos filmes perdidos, né? Me parece que é um problema comum entre as nossas cinematografias, né? O cinema brasileiro, quer dizer, ele atravessa, tem esse problema, né? De muitos filmes que a gente sabe que existem, mas eles são perdidos ou a cópia está em estado lastimável e você não tem muito o que fazer com isso. Não parece haver uma tendência a melhora nesse sentido, já que a cinemateca brasileira se encontra no estado em que está, fruto da atual política, né? Ou não política do atual governo ou não governo, enfim, mas é essa situação insólita, mais do que nunca que a gente se encontra, né? Verdadeiramente insólita, Tiago. Horrífica, eu diria, né? Ainda nem insólita, é horror mesmo, né? O horror puro, né? Quase. Que é essa questão de muitos filmes que... E eu acho que aqui tende a ser pior quanto mais se afasta do cânone, né? Quer dizer, então, esse universo de pesquisa em que eu trafego, né? Que é o cinema da boca do lixo, o cinema popular, massivo brasileiro dos anos 70, de gênero, enfim, né? Quer dizer, a quantidade de filmes que... Se você vai pegar, ah, não, esse filme está perdido, esse filme... O cara não tinha dinheiro para pagar o aluguel do depósito da cópia ou no laboratório e aí destruiu a cópia e aí você não encontra mais o filme, né? De filmes que, às vezes, tiveram milhões de espectadores, né? Então, é muito complicada essa questão da pesquisa, né? Mas, para fazer esse slide, né? Eu... Eu... Eu estava procurando cartazes dos filmes do Antônio de Macedo e eu não achei. Eu achei... No meu slide, aquilo que temos não é o cartaz, era um anúncio publicitário no jornal. Eu, por acaso, achei um cartaz do... Do Abismo na Meia-Noite, mas do Emissário de Calom, por exemplo, que é um filme que ele faz logo em seguida, que tem um elemento meio de ficção científica e tal. O que passa ali como cartaz é um print que alguém tirou de uma transmissão na TV ou no VHS, enfim. Então, é muito complicado no sentido de, inclusive, a gente não consegue ver os filmes da maneira como eles foram pensados, né? Porque a gente tem acesso a uma cópia que foi ripada do VHS ou que o... Vocês têm a RTP Memória, a gente tem aqui o Canal Brasil, né? Que o Canal Brasil exibiu na madrugada, né? E que, às vezes, passou ali por um processo de restauro mínimo, né? Mas que, ainda assim, né? Acaba reforçando um pouco a ideia, pelo menos no caso brasileiro, de que esses filmes são ruins, né? De que eles não têm qualidade técnica. Como é que você vai ter qualidade técnica se você não criou as condições de preservação, enfim, né? Então, acho que isso é um problema comum entre as nossas cinematografias, principalmente quanto mais a gente se afasta do cânone, né? Quer dizer, há títulos canônicos brasileiros que até hoje nunca foram lançados em DVD, por exemplo. Que dirá os não canônicos, né? Que dirá os cinemas da boca, os jangarretes da vida, né? Então, enfim, acho que vocês têm um pouco isso também, né? Vocês contam nos dedos as filmografias integrais, né? Que vocês tiveram lançados. Eu só consigo pensar naquela do João César Monteiro, que é um cineasta canônico e cheio de elementos insólitos, by the way. Mas, enfim, né? E aí a gente está falando o tempo inteiro dos festivais, né? Enfim, o Fantasporto ainda é uma grande lacuna na minha vida. Eu quero um dia resolver isso. Mas, quando for presencial, quando for sala de cinema e tal, né? Quando a gente puder voltar a esse regime. Mas o Motel X é um festival que tem um carinho enorme. Já fui três vezes. Uma das vezes foi essa primeira, né? Quando teve essa descoberta do Macedo. A segunda vez foi só para ver a mostra de curtas portugueses, que foi uma experiência incrível, né? Para ver justamente essas novas vozes que estavam emergindo. E, na terceira vez, eu fui para levar o filme do Jean Garret, né? O Excitação, que eu vou falar um pouco mais adiante, né? E aí eu trouxe essa questão do Motel X de novo, que um dos criadores e dos cabeças do Motel X, que é o João Monteiro, num parentesco comigo, mas, enfim, né? Ele tem um texto que eu gosto muito do título do texto dele. Eu gosto do texto também, mas o título é muito bacana, que se chama História do Breve Cinema de Terror Português. Porque a gente costuma o inverso, né? A breve história do... E ele fala História do Breve, né? A ideia de que esses flertes entre o cinema português e o terror, e o insólito, enfim, né? Eles foram breves, né? Eles foram pautados por uma não regularidade ou uma inconstância, né? Algo que ficou restrito ali. Ou uma coisa que é muito comum no caso brasileiro, que é disfarçado, né? Dentro dos guarda-chuvas de outros gêneros, né? E aí eu queria falar um pouco do meu... Do meu objeto de pesquisa. Deixa eu compartilhar aqui, né? Como eu comentei, eu fiz esse pós-doutoramento na Universidade Anhembi-Morumbi, sob supervisão da professora Laura, e o trabalho era justamente sobre esse senhor, chamado Jean Garret. Por que eu não estou conseguindo... Vocês estão vendo? Sim, eu estou... Estamos vendo. Não está, é maximizado. Ah, então. Espera aí, deixa eu... Interromper aqui. Algo aconteceu. Ele não está me deixando... Deixa eu deixar consigo... Compartilha a tela, Tiago. Sim. Vamos ver se agora vai. Ok. E agora lá em cima... Não... É aqui. Beleza. Foi o início. Então, bom, na verdade o meu... Foi? Estão vendo ele? Força. Bom, eu tenho um fascínio muito grande por esse cinema brasileiro varrido para debaixo do tapete, esses filmes que, por terem sido feitos de acordo com uma lógica explícita de mercado, ou por não fazerem parte ali daquilo que acabou virando o cânone do cinema brasileiro, eles acabam ficando um pouco às bordas das historiografias mais tradicionais, enfim. O Jean Garret, que é essa figura aí da foto, ele nasceu em Portugal, nasceu nos Açores, e ele adota esse pseudônimo aí de Jean Garret, eu acho que tem alguma correspondência, alguma referência, ou para dar uma francesada no nome, não sei, mas esse é o pseudônimo que ele se consagrou, um fotógrafo, ator, diretor e produtor, que veio de Portugal para o Brasil, ali por volta dos anos 60. E aí, aqui no Brasil, além de atuar como fotógrafo de moda e de fotonovelas, enfim, ele acaba se radicando nesse local, que é a Boca do Lixo, que é um... a Boca do Lixo, na verdade, é uma região do centro da cidade de São Paulo, é uma região de má fama, como se diz, porque é uma área, enfim, associada a tráfico de drogas, prostituição, pequena criminalidade, enfim, mas que ali, por volta dos anos 40, começa a aglutinar uma série de produtoras e estúdios que acabam sendo atraídos primeiro pela centralidade da região e depois pela proximidade da estação de trem da Luz, que permitia que tanto o maquinário quanto as cópias dos filmes saíssem e chegassem dali. E aí, ao longo da década... No final dos anos 60, você começa a ter uma movimentação muito grande ali na Boca, principalmente de cineastas que não se viam contemplados pelos mecanismos hegemônicos de financiamento à produção, que eram regidos pelo Embrafilme, Instituto Nacional de Cinema primeiro, Embrafilme depois. E aí a Boca do Lixo vira um pouco esse espaço diverso que vai aglutinar desde o pessoal do cinema marginal, que fazia aquele cinema de ruptura, de confronto mesmo com a questão estética, política, que até o pessoal querendo fazer cinema de gênero, querendo fazer faroeste, filme policial, enfim. O período Auro da Boca é a década de 70, que é um período em que o cinema brasileiro tem um histórico de um contato muito fértil com o público. E os filmes da Boca, por que transitavam nesse universo do cinema de gênero? E, porque recorriam de forma muito sistemática à questão do elemento erótico, da presença do erotismo como um fonte de apelo dos filmes, conseguiam atingir milhões de espectadores e filas nos cinemas, que é um modelo de produção que tem o seu auge nos anos 70. Na década de 80, junto com uma crise que assola o país como um todo, também vai afetar o cinema da Boca. E isso vai se manifestar em algumas coisas, como o fechamento das salas, das salas do centro, das salas do interior e dos bairros, onde esses filmes tinham uma grande adesão por parte do público. A entrada do filme pornográfico estrangeiro, que força os produtores da Boca a começarem a fazer filmes pornográficos eles mesmos também, isso acaba sinalizando um pouco o esgotamento desse modelo. Mas, na década de 70, a Boca é uma região muito fértil, que produz muito cinema, um cinema muito interessante, muito problemático do ponto de vista de algumas temáticas e representações, mas, ao mesmo tempo, acho que precisa ser discutido e precisa ser debatido. E eu faço uma... Eu, na verdade, outras... Aí eu estou prestando tributo ao trabalho do Lúcio Reis, que também fez o doutorado dele na Unicamp, e o mestrado dele sobre essa questão do cinema de exploração, o cinema de exploitation. Ele fala, Lúcio, nos trabalhos dele em geral, que a Boca do Lixo, o cinema da boca, seria a nossa representação brasileira desse cinema de exploração, que, durante os anos 60, 70 e 80, também prolifera de uma maneira muito fértil, principalmente em solo europeu, nesses países que o Paulo chegou a comentar, a Itália, a França e a Espanha, como países que, de alguma forma, também as bordas de um cinema hegemônico de Hollywood vai fazer uma apropriação muito particular dos códigos desse cinema de gênero, só que a partir de uma outra perspectiva. E como esse texto aí que eu... Enfim, podia ter traduzido, mas acabou ficando no original mesmo. Em comparação com o cinema de horror ou o cinema insólito britânico ou estadunidense, o cinema de horror e o cinema insólito europeu desse período vai ser muito mais... Primeiro, ele vai muito mais fundo nas representações de erotismo e violência. E, em segundo lugar, ele vai, em determinados momentos, abrir mão completamente da lógica narrativa em favor de outras experiências muito mais sensórias, muito mais abstratas quase, no seu extremo. E, óbvio, guardadas as devidas proporções entre os contextos de produção e recepção desses filmes, tem muita coisa no cinema da boca e nesse cinema brasileiro popular massivo de gênero dos anos 70 que conversa com esse imaginário, com esse zeitgeist aí do cinema de exploração, de horror insólito europeu da época. E aí eu acho que a trajetória do Garret é muito interessante para pensar nesse... Porque o Garret era um cara com uma sensibilidade visual e estilística muito apurada, que se aliou a alguns profissionais, a alguns técnicos, que não só tinham a expertise técnica, mas que também tinham todo o background de consumo e de discussão desse tipo de cinema europeu de exploração e de insólito. Então, a gente pensar a trajetória de um Carlos Raichemba, por exemplo, também já falecido, o grande problema desses caras é que eles todos já não estão mais aqui com a gente. Poucos são os que... E eu acho que muitos deles se foram antes de a gente poder conversar com eles a respeito dessa produção. Então, quando você pega, por exemplo, os filmes que o Garret dirigiu, mas que têm fotografia do Raichemba ou colaboração do Carlos Raichemba no roteiro, você percebe essa sensibilidade de quem está trazendo outras matrizes, outras referências, e aí o Garret vem com a expertise de estilo dele, da imagem, da concepção da imagem e tal. E você tem realmente alguns resultados muito interessantes. É uma filmografia vastíssima, vastíssima considerando o tempo em que esses filmes foram feitos. A gente tem aí menos de 10 anos de filmografia e essa quantidade de títulos. E o Garret, assim como outros contemporâneos dele da Boca, com a entrada massiva do filme pornográfico, ele também adere à vaga do X-Rated. E o que é curioso é que os filmes, os três últimos, que são feitos no intervalo de um ano, são filmes que ele assina com o nome de batismo, que é J.A. Nunes. Um dos raros casos em que o pseudônimo... A pessoa não assina o pornográfico com o pseudônimo. Ela assina O Gozo Alucinante, que é esse primeiro aqui, é um filme de sexo explícito que ele assina como jangarré. Me parece ali no momento em que alguns ainda acreditavam que o filme explícito poderia derivar para um tipo de cinema diferente do que ele, de fato, acabou virando aqui no Brasil, que foi aí uma produção volumosa, que tomou ali toda a segunda metade dos anos 90. E aí, quando o cinema brasileiro entra naquela crise do final dos anos 80, parte substancial da produção era de filmes de sexo explícito. E aí, da obra do Garreia, eu destaco dois filmes que acho que são muito representativos dessa ideia de você disfarçar a ideia do gênero insólito, das narrativas insólitas a partir de outros códigos. O Excitação, de 76, que é esse filme que foi exibido no Motel X de 2016 ou 2017, não me lembro. Talvez 2016. É um filme de casa assombrada, um filme sobre essa protagonista, a Helena, que está ali sozinha nessa casa beira-mar e aí, de repente, os eletrodomésticos da casa começam a ganhar vida e atormentar ela ali. Isso antes do Poltergeist. Antes do Poltergeist, do Tobey Rupert, você já tem aí o filme que a televisão que liga sozinha e tal desempenha um papel importante. Só que, ao mesmo tempo, se a gente olha para o cartaz do filme e pelo próprio título que o filme recebeu, a gente percebe como ele está muito mais a serviço dessa lógica do erotismo, daquilo que, de forma, ao meu ver, meio equivocada, acabou ficando conhecida como porno-chanchada. Está longe de ser uma porno-chanchada esse filme, mas é interessante a gente perceber como é que, pelo cartaz do filme, pelo título do filme, ele sinaliza qualquer coisa menos um filme de horror sobrenatural. Enfim, é um filme superinteressante, visualmente falando, principalmente. Os filmes do Garré são quase sempre visualmente muito bacanas. e a Força dos Sentidos de 1979, que também tem essa ideia do Aberamar. Acho que as locações Aberamar são a nossa aldeia em termos desse imaginário insólito, porque os filmes do Garré, tanto a Excitação quanto o Força dos Sentidos têm essa ideia de uma locação Aberamar, de uma comunidade de pescadores, no caso, em que coisas estranhas acontecem envolvendo esse escritor que vai para essa localidade para poder criar. Mas, de novo, a gente percebe como a ênfase do cartaz do filme está muito mais na questão do erotismo do que na questão sobrenatural, insólita, que atravessa a narrativa. Então, acho que, no caso específico do cinema brasileiro, a gente vê isso de forma muito frequente. A ideia do horror, do insólito, do fantástico, aparecendo no subtexto... Quer dizer, você precisa ver o filme para descobrir que ele se enquadraria nesse referencial do insólito. Não é algo que fica explícito na própria maneira como o filme foi vendido e promovido por questões do contexto da época. O Excitação, o filme mais fácil de localizar, a força dos sentidos é um pouco mais difícil, mas, vasculhando online, vocês encontram. eu tenho alguns frames. Essa abertura do Excitação eu acho muito boa. Os minutos iniciais do Excitação são incríveis em termos de mise en scene. Isso é um filme que eu não mencionei, mas é a mulher que inventou o amor. Também tem toda uma questão, uma referência ali com o diálogo italiano. Enfim, fotografia do Carlos Rachemba, roteiro do Trevisan, direção do Garret, então é um espécie de dream team da boca. E aí eu só queria... Você quer falar, Paulo? Fala um pouco. E aí eu falo do Macedo? Não, eu diria que estamos a correr bem, estamos a gostar. Acabarias o Macedo, nós estamos neste momento com uma hora de transmissão, para não nos cansarmos muito e não cansarmos muito a audiência. Seria bom não irmos além de uma hora e meia, por isso ainda temos meia hora. Eu diria mais dez minutos para o Macedo, depois eu preciso também de uns dez minutos para trazer aqui casos recentes e ainda temos uns minutos para responder a algumas questões. Lembro que podem deixar questões, comentários na caixa de comentários do YouTube a todos os que estão lá em casa, está bem? Na verdade, eu não tenho muito a falar sobre o Macedo porque o Macedo é uma pesquisa em, não digo nem em potência, porque é isso, eu acho que você falou da IEM, a Associação de Investigadores da Imagem e do Movimento, que é essa associação que também tem um evento anual, enfim, é outra grande lacuna na minha vida. Você já participou num evento da IEM? já há uns anos atrás, uma das primeiras jornadas que aconteceram no Brasil, no Real Gabinete Português de Leitura, está lembrado? era um trabalho sobre videoclipes, não era? Exato. Olha, nossa, eu não lembro disso. Eu não lembro disso, mas é verdade, mas eu lembro... Em 2001 ou 2012, Tiago? Foi antes, talvez por aí, porque era na época do doutoramento. Mas eu lembro de ter mandado uma proposta sobre o Antônio de Macedo para um evento da IEM que ia ser em Portugal e, no final dos contos, eu acabei não conseguindo ir e o resumo nunca virou mais nada. Mas, enfim, eu tenho um grande interesse por fazer esse mergulho na obra do Antônio de Macedo, mas aí a gente já se defronta com problemas que nos são também muito próximos, que é, por exemplo, a indisponibilidade de alguns dos filmes. A fraca qualidade da cópia é que não temos sequer cópia, não é? O Nojo aos Cães, por exemplo, é um filme que só é possível ver na Cinemateca Portuguesa, no Arquivo, no Animo, no Arquivo Nacional das Imagens e Movimento. O Sétimo da Motação é considerado mesmo? Não, não, está lá. Está na Cinemateca Portuguesa, sim. Mas, por exemplo, eu vou falar dele mais adiante, O Maldição de Marialva, que é esse filme que também tem essa questão do medieval, da tradição popular, enfim, a única cópia que circula online dele, ela está dublada ou dobrada, como vocês dizem, em espanhol pela própria natureza do filme, que é uma coprodução da TV espanhola, de uma série, enfim. Essa exibição do Motel X de 2009 estava na versão original, mas, enfim, é isso. São cópias em película que estão nos arquivos das cinematecas, e muitas vezes é complicado editá-las em DVD ou em qualquer outro suporte. Ainda mais à distância. mas, enfim, o que é curioso da trajetória do Antônio de Macedo é que o pai dele era brasileiro, do estado do Pará, e ele trabalhava para a Kodak, então, em determinado momento, ele se muda para Portugal, e aí a sede da Kodak em Lisboa fica justamente na Rua Garret, achei uma coincidência engraçada. Uma coincidência. Porque o Garret era um dos grandes escritores da história da literatura portuguesa, o Almeida Garret também escreveu para teatro, mas, portanto, aquele pseudónimo do Jean Garret provavelmente terá alguma relação com o Garret, com o nosso Almeida Garret. Não me parece por acaso, que ele, tendo a ser na origem açoriana... É uma grande figura do século XIX, também esteve ligado àquilo que foi a Revolução Liberal em Portugal no século XIX, foi diretor do nosso Teatro Nacional, portanto, tem também uma grande trajetória, não só na área das artes, mas também na área da intervenção pública, cívica. O Garret é uma figura... Uma das principais ruas da cidade de Lisboa que dá acesso ao bairro alto é a Rua Garret, por isso, é um nome também com um peso importante na cultura portuguesa. E o nosso Jean sendo português pode haver aí alguma inspiração. Bom, então, o Macedo tem essa formação em arquitetura, mas a atuação dele... O Macedo é um nome associado a princípio à ideia do novo cinema português, que se dá um pouco no contexto dessas novas vagas de cinema que despontam por todo o mundo por volta dos anos 60, que a gente tem o cinema novo do Brasil, o cinema novo na Índia. e em Portugal também, geração do Paulo Rocha e do Fernando Lopes, mas o Macedo ele surge ali, mas vai desenvolver uma trajetória muito própria, principalmente, eu acho que nos anos 80, com... No final, em meados dos anos 70, ele começa já essa deriva, não é? As Horas de Maria, que é de um filme de 75, já é um filme que trabalha muito essa lógica do misticismo, a princípio da sabedoria também nos anos 70, portanto, ele começa logo ali a fugir um bocadinho àquilo que eram as narrativas enfim, mais convencionais. Mas o António Macedo está na origem do grupo, ele faz parte do grupo, do núcleo inicial das produções António da Cunha Teles, que lançam precisamente essa marca do cinema novo, não é? E há alguém que está também, ele é arquiteto, começa-se a dedicar ao cinema da forma mais intensa inicialmente no cinema industrial e turístico, ele faz muitos filmes também de publicidade, filmes técnicos também sobre, enfim, várias encomendas, a crónica do esforço perdido, por exemplo, é uma encomenda de um organismo público que é precisamente para estimular a prática de exercício físico em horário laboral, o Nicotiana é um filme sobre a indústria do tabaco, enfim, ele começa assim, precisamente, a ganhar muita experiência e depois lança-se a fazer a sua primeira longa-metragem. O Domingo à Tarde, que é um filme que já tem também alguns elementos que depois seriam centrais. Nós temos também já aqui um filme dentro do filme com uma narrativa insólita de um padre, eles falam um idioma estranho, enfim, ele depois começa sempre a explorar essa via, nos anos 80, com os abismos da meia-noite, com a Maldição de Marialba, Maldição de Marialba já é 91, salvo o erro, 90 ou 91. É na virada ali, acho que é 80, há lugares em que aparece como 89, há lugares em que aparece como... Os Emissários de Pelão, Os Abismos à Meia-Noite, sim, são aquelas obras onde ele explora mais abertamente esses universos e já foge um bocadinho aquilo que são as narrativas mais convencionais. Ele falece em 2017 e o que é curioso, fazendo esse paralelo até com a trajetória de alguns muitos cineastas brasileiros dessa época dos anos 70 e tal, é que também há exemplo do Garré, quando vem a falecer em 96, ele estava afastado das câmeras há muito tempo. O Macedo, quando falece em 2017, o último filme que teve uma mínima foi em 93. então, assim, também essa ideia de como essas dinâmicas... O cinema português dos anos 80 é um cinema muito bipolarizado entre aqueles que defendem um cinema de cariz mais comercial e aqueles que defendem um cinema de cariz mais autoral. E o António Macedo era alguém que procurava uma terceira via, um encontro entre esses... Ou seja, filmes autorais, mas que de facto pudessem ter uma grande receptividade do público. Isso acabou por extremar posições. E ele, em Portugal, é muito difícil fazer cinema, sem apoio público, sem financiamento público, digitais públicos. E o António Macedo foi, desde 93, concorreu algumas vezes durante 4 ou 5 anos e tentou sempre concorrer e nunca conseguiu financiamento. Então, entretanto, acabou também por se desinteressar um bocadinho da prática porque ele, nesse período que deixa de filmar, começa a escrever e começa a publicar uma série de romances também interessantes e acaba por se dedicar mais a essa carreira de escritor. então ele tem uma grande coleção e 10 livros. Portanto, ele acabou por fazer filmes através dos livros. E depois, também com a idade e tudo, acabou por terminar a sua carreira cinematográfica sem preparação, não é? Porque o filme de 93, ele ainda era jovem, era um homem relativamente jovem, ele é de 31, portanto, tinha 70, menos de 70 anos, não, tinha 62... 62 anos, relativamente jovem, não é? O Manoel Oliveira filmou até aos 100... 100 e prola. Pronto, mas os colegas de geração dele, por exemplo, o Paulo de Rocha, que faleceu em 2012, praticamente faleceu a filmar, o último filme dele já foi lançado após a morte dele, o Fernando Lopes também filmou até tarde, o António Pedro de Lasconcelos ainda filma, portanto, ele acabou por... O Monteiro também filmou até... Sim, até morrer, sim, mas também morreu em 2003, ou 2003, ou sim, salvo erro. Portanto, o Macedo acabou por encerrar a sua carreira cinematográfica precocemente, mas, ao invés, desenvolveu depois também uma grande carreira enquanto escritor de romances esotéricos, místicos, enfim, e há uma série deles que ele próprio dizia que foram depois foram livros que nasceram dos guiões que ele não conseguiu filmar. Alguns daqueles livros partiram dessa base, os guiões que ele submeteu ao Instituto Português de Cinema que não conseguiu financiamento e então acabou por transformar aqueles guiões em romances e estão publicados também. É muito interessante se calhar também analisar comparativamente essas obras dos anos do pós-93 com os filmes do pré-93. É tudo um universo, eu acho. Com o Aurelhas do Burro, que é um filme muito interessante. Lá está em 78. É anterior, portanto, a esse período dos anos 80, em que essa aproximação com o Insólito se intensifica, mas a gente tem mais uma vez essa ideia do diálogo imaginário do conto de fadas, da fantasia. Aí, um print da RTP Memória. Quer dizer, esse é o cartaz que eu imagino, quer dizer, que me parece um cartaz próximo do cartaz. Aliás, o próprio Lettering. Aliás, eu não tenho certeza agora, posso estar a confundir, mas eu tenho quase a certeza. Do disco? Exatamente. A trilha sonora. Pois, também é com este Lettering, não é? Pois, a trilha sonora que é do António Sousa Dias. Que é filho dele. O filho dele. Também, o filme não foi editado em DVD, nem em VHS, mas a trilha sonora foi editada em vinilo e também já encontrei na internet a capa, a capa do vinilo e é muito parecido com o filme. E o que eu acho curioso da imagem que você apresentou antes, que aparece de novo aqui, que é essa frase promocional, finalmente cinema na nossa língua. Acho que só isso daria para a gente ficar horas aqui falando, porque é a ideia de cinema. É a tal luta que se trava nos anos 80 entre aqueles autores que defendem um cinema mais autoral e portanto para nicho um cinema sobretudo virado para o mercado dos festivais de cinema internacionais, de um circuito e uma certa cinefilia e aqueles realizadores como o António de Macedo, o José Fonseca e Costa, o António Pedro Vasconcelos que procuram filmes de grande apelo popular. Os Abrimos da Meia-Noite, O Lugar do Morto feito no ano seguinte pelo António Pedro Vasconcelos, Os filmes do José Fonseca e Costa deste período 82, 83, 84 também são filmes que têm algum sucesso O Quilo Azumal da Fita que é um filme que também tem presença de dois atores brasileiros o Lima Duarte e a Natália Duval portanto também aproveitando muito o sucesso da novela brasileira da Globo em Portugal e tendo esses atores a estrelar também o famoso Zeca Diabo e o Senhorzinho Malta que eram muito populares em Portugal Era o auge na verdade por isso estes realizadores também recorriam os dois protagonistas deste filme Helena Isabel e o Rui Mendes eram grandes atores do teatro mas eram nesta altura sobretudo conhecidos pela televisão e portanto o cinema também tentava aproveitar todo esse mediatismo e pronto e no caso repara nesta altura é aproveitar um bocadinho o sucesso de alguns filmes de Hollywood que exploravam também estas temáticas da ficção científica dos anos imediatamente anteriores os encontros imediatos de terceiro grau os super-homens enfim é também aproveitar um bocadinho essa popularidade deste género de cinema que pronto que estes realizadores trabalham particularmente o António Macedo eu trago aí o emissário de Calão também em 1988 mas só para a gente não se atrasar demais eu vou deter no Mário sobre o Mário Alvo porque dentro daquela lógica que eu comentei sobre o Euro Horror e o Euro Exploitation enfim eu acho que tem algumas coisas muito interessantes aí no Mário Alvo primeiro pelo fato de ele ser uma produção de encomenda feita para a televisão essas duas imagens aqui em cima que é o único lançamento comercial em suporte de vídeo doméstico que o filme do Macedo teve é nesse segundo volume aqui do Sábado porque era o nome do projeto era a ideia de um projeto de seis telefilmes envolvendo Itália Espanha França Portugal acho que dois eram na Espanha enfim e aí depois esses filmes foram lançados em dois boxes de DVD e no segundo a gente tem ali Maldición de María Alva que é a razão pela qual a única cópia desse filme que circula online está dublada em espanhol porque é provavelmente traída desse DVD aqui e que é mais um filme que traz de novo essa coisa do imaginário da aldeia do medieval das tradições porque ele é baseado na Dama do Pé de Cabra do Alexandre Rulano que também é um é um conto popular medieval que foi fixado pelo Alexandre Rulano e pelo Bernardo Henriqueiro talvez havia outro autor também fixou a Dama do Pé de Cabra aliás acho que não é o próprio João César Monteiro também é um dos romances é um dos contos populares que o João César Monteiro usa no Silvestre no Silvestre acho que sim acho que sim acho que é no Silvestre tem essa não quero estar em dizer nenhum erro mas acho que sim acho que é no Silvestre do João César Monteiro que ele também é um dos contos populares que ele adapta e um elemento que eu acho muito curioso no Maldição de Maria Alva quer dizer que é algo que é muito embora enfim Portugal em si o cinema português nunca tenha desenvolvido a fundo essa ideia do imaginário do cinema de gênero insólito enfim mas Portugal serviu de locação para uma infinidade de filmes de coproduções espanholas italianas enfim que estavam interessadas justamente nessa questão dos castelos da locação então o Jesus Franco que é o cineasta espanhol que acho que essa ideia do Euro Horror Exploitation Jesus Franco é um pouco a síntese desse universo tem vários filmes feitos em rodados em Portugal o Armando de Osório roda alguns filmes lá daquela quadrilogia dos mortos vivos cegos lá dos templários também por aí enfim então essa é muito interessante no Maldição de Maria Alva você vê o próprio um próprio cineasta português utilizando essas locações para construir uma narrativa fantástica enfim e eu pesquisando assim muito por alto para hoje eu vi algumas pessoas que tinham visto esse filme e que faziam correspondências com Uma Noite Alucinante 3 do Sam Raimi aquele em que o personagem volta para a Idade Média e aí algumas pessoas falaram assim não, mas dois anos antes esse filme já evocava esse imaginário do medieval e tal é muito interessante como as pessoas fazem umas leituras muito próprias que é uma produção para TV então a ideia de que ele por um lado ele tem uma linguagem diferente dos outros filmes do Macedo me parece mas eu lembro da surpresa que me causou quando eu assisti essa ideia do corpo estranho de como é um filme que brota ali naquele momento final dos anos 80 início dos anos 90 e que inaugura um caminho que acabou não sendo desenvolvido ou que foi recuperado muitos anos mais tarde e eu acho que o próprio Macedo acabou se tornando um pouco o objeto de algumas tentativas de recuperação a própria exibição no Motel X o documentário que foi feito sobre ele não sei se você chegou a assistir dos interstícios da realidade isso e é dirigido pelo próprio João Monteiro do Motel X que teve um contato muito próximo com ele ali nessa fase final enfim não é um trabalho de grande investigação portanto porque o João teve de praticamente inventar fontes teve de entrevistar muita gente porque o filme a carreira de uma seda de determinada altura deixa de constar naquilo que são as principais produções críticas e analíticas da história do cinema por isso o João Monteiro teve um trabalho redobrado ele não fez só um documentário ele fez também uma história da filmografia do Monteiro e de um certo período do cinema português isso foi muito importante esse trabalho também conseguiu mostrar pela primeira vez ao público imagens de alguns filmes do Monteiro que estavam enfim que estão fechados nos arquivos e isso também foi muito importante foi um acho que foi um trabalho também de um grande carinho pelo próprio Macedo que também merecia um reconhecimento enfim como o filme acho que lhe presta esse tributo essa homenagem e que bom que deu tempo de ser feito acho que ele falece logo em seguida então que bom que foi possível registrar o depoimento que eu acho que é algo que não se aplica a muitos desses cineastas da boca do lixo enfim que também fizeram o seu cinema insólito horrífico enfim e que a gente não teve tempo de falar com eles antes deles nos deixarem bom é isso Paulo agora é contigo ok nós já estamos com uma hora e vinte não queremos estar aqui amassar ninguém mas eu também agora só em cinco dez minutos queria então falar de três casos recentes de filmes que não encaixando nestas categorias de cinema de terror de cinema de género mas que são filmes que de alguma forma trabalham com esta ideia do insólito o primeiro deles é a mulher que acreditava ser presidente dos Estados Unidos da América portanto um filme do João Botelho 2003 que é uma construção alegórica satírica sarcástica de uma certa sociedade portuguesa o Botelho é um cineasta que está sempre muito atento àquilo que é a sociedade portuguesa e por extensão a sociedade ocidental e é alguém que se inscreve numa linha de observação muito satírica e corrosiva que em Portugal tem assim uma gênese na escrita do Eça de Queiroz daqueles grandes cronistas de Ramalho Ortigão e não é por acaso que o João Botelho acabou por adaptar Os Maias a grande obra do Eça de Queiroz e outros clássicos de literatura mas não deixa de ser muito importante que ele tenha adaptado precisamente o Eça porque de facto a abordagem do João Botelho é também dar-nos assim essa perspectiva muito atenta do que é que era a sociedade e do que é que é a sociedade deste período a mulher que acreditava ser presidente dos Estados Unidos da América é então a história desta portuguesa que vive em Lisboa e que acredita que é presidente dos Estados Unidos da América e há todo um séquito que a rodeia que vive essa ilusão com ela portanto eu não quero fazer aqui spoilers mas é um filme muito divertido que também na tradição de um grande dramaturgo português o pai do teatro o Gil Vicente diz que a melhor maneira de nós denunciarmos aquilo que está mal na sociedade é através do riso e o João Botelho neste período da carreira dele onde também fez o Tráfico que é um filme também uma radiografia muito atenta muito sarcástica da sociedade portuguesa de então ele consegue trazer-nos aqui esta narrativa insólita desta mulher que acreditava ser presidente dos Estados Unidos da América vivendo em Lisboa e o João Botelho é também este cineasta que também tem um olhar muito particular ele arriscou adaptar ao cinema o livro do Desassossego do Pessoa fez o filme do Desassossego ousou adaptar ao cinema a peregrinação do Fernando Espinto portanto ele é um realizador muito ousado que adapta ao cinema grandes clássicos da literatura portuguesa como é os maias por exemplo mas também livros de difícil catalogação e adaptação como é o caso do filme do Desassossego a partir do livro do Desassossego ou a peregrinação do Fernando Mendes Pinto portanto é um realizador que arrisca bastante e também introduz estes elementos insólitos sempre com um lado muito irónico muito satírico e alegórico o Tráfico que é um filme que faz muito parelha com este em termos visuais em termos também de narrativos é um olhar também para aquilo que nós muitas vezes achamos que é irónico mas que é a realidade é o cotidiano o segundo caso é um enfim falar de cinema português sem falar do Manuel Oliveira é quase impossível mas o caso o estranho caso de Angélica é um estranho caso de um filme no cinema português que foi escrito nos anos 50 que o Manuel Oliveira escreveu nos anos 50 e tentou realizar nos anos 50 e que não conseguiu e que viveu obcecado por este filme entretanto fez tantos outros filmes e em 2010 finalmente conseguiu lançar este filme o estranho caso de Angélica que foi considerado um dos filmes um dos melhores filmes do século XXI numa sondagem ou da primeira década do século XXI salvo erro numa sondagem de um prestigioso órgão de informação e de crítica mas o estranho caso de Angélica é a história deste fotógrafo o Isaac que a meio da noite é chamado para fotografar uma defunta uma noiva que tinha morrido no dia do casamento e quando ele está a fotografar a defunta a defunta sorri para ele só para ele para mais ninguém portanto através da câmara fotográfica também sempre o Oliveira sempre com estes subtextos ligados ao poder da câmara fotográfica e a cinematográfica ela sorri para ele portanto aquilo é o início de uma aventura também completamente insólita mas é um filme muito interessante porque é um filme que atravessa 60 anos desde a altura em que foi idealizado escrito o filme foi escrito na altura e ficou na gaveta durante tanto período e também este caso é também insólito de um realizador que esperou 60 anos para ter condições para filmar o filme que nunca esqueceu e o próprio Manoel Oliveira também é um caso insólito no cinema português é um caso que foi tantos filmes de Manoel Oliveira foram dados como sendo o último filme do Manoel Oliveira foram vistos como sendo a despedida do mestre e ele sucessivamente até aos 105 ou 106 anos foi filmando mais ele me faleceu em 2015 nasceu em 1908 com 107 até aos 107 anos ele foi filmando contra tudo e contra todos contra todas as previsões a própria obra do Manoel Oliveira que foi dada como encerrada tantas vezes é também ela um pouco insólita um realizador que nos primeiros 50 anos de vida faz 4 ou 5 filmes e nos segundos 50 anos de vida faz 50 filmes portanto é de facto um caso também impressionante e este filme é um dos grandes filmes do Manoel Oliveira que também acaba por fazer esta ligação entre aquilo que é o Manoel Oliveira antes de ser um autor internacional criado pelo Paulo Branco a partir dos anos 80 e o Manoel Oliveira que remonta e atravessa esta história do cinema desde o tempo do mudo do Dorfana flubial passando pelo cinema industrial por estes filmes que não conseguiu produzir e finalmente O Rei Inútil é um dos filmes menos conhecidos do cinema português contemporâneo da casa O Som e a Fúria porque é uma produtora que tem obras mais conhecidas sobretudo as figuras do Miguel Gomes do Sandra Aguilar do João Nicolau mas o Telmo Churro é um colaborador habitual do Miguel Gomes e do João Nicolau e eu lembrei-me para falar deste tipo de narrativas insólitas trazer aqui precisamente o filme Rei Inútil porque é um filme menos visto apesar de ser um filme que eu gosto particularmente e esta família de cineastas que tem esta particularidade de trabalhar na mesma produtora e de colaborarem entre eles de facto também trabalham esta ideia do insólito de uma forma muito original O Rei Inútil é a história de um miúdo de um miúdo do ensino médio que vive a sua rotina aliás o filme tem uma interpretação muito interessante do Manuel Monses que faz de professor de matemática salvo eu faz de professor de qualquer coisa é o professor dele do ensino médio e é um rapaz que tem os seus problemas com a família com a namorada enfim e então acaba por se refugiar num jardim de Lisboa salvo erro no jardim da estrela onde encontra no meio da noite quem? o rei Dom Sencho II portanto um rei que viveu lá no século XIII que foi um rei que foi excomungado foi um rei que foi deposto substituído pelo seu irmão o Dom João III por isso é que é um rei inútil foi decretado inútil pelo Papa e portanto perdeu o trono e os dois rapazes desiludidos com a vida e com o cotidiano vão conversando então esta fusão da realidade com estes momentos de alguém do sonho do insólito não numa perspetiva fantástica não é tudo num registro muito naturalista e realista até é algo que é transversal há uma certa tendência de alguns cineastas desta família sei lá o Miguel Gomes quando faz o Calquitos onde nós vemos personagens com com 30 anos que tem aparência de ter 11 portanto vivem enclausurados em corpos de 11 anos no João Nicolau quando vemos pessoas atender o telefone por exemplo no Rapaz atendem o telefone com a mão portanto há todo um lado de cruzamento de romper com a realidade ou por exemplo ouvir música com o dedo colocar o dedo no CD e começa-se a ouvir uma música portanto são pequenos rasgos insólitos que rompem quebram a monotonia do cotidiano e é uma tendência no cinema português sobretudo nestes realizadores que de facto tentam explorar essa poética do cotidiano tentam explorar esse lado mais onírico com alguma ligeireza não necessariamente com estes aspectos mais sombrios e místicos mas não é de uma ligeireza em que as coisas convivem por exemplo no Canção de Amor e Saúde também no João Nicolau esta fábula deste chaveiro que faz chaves e que essas chaves se transportam para outra dimensão para outra cidade o filme começa no Porto e ele faz uma chave para uma porta que o transporta para Lisboa instantaneamente portanto é esta maneira também de romper com aquilo que são as convenções porque é que não se pode fazer isso no cinema se o cinema é todo um campo de possibilidades e pronto estamos no fim do nosso tempo não queria abusar da vossa paciência vou só espreitar aqui ao Youtube temos aqui saudações do Lucas Procópio Caetano que está fazendo o seu doutorado na Unicamp está fascinado com esta conversa porque ele próprio estuda precisamente uma temática relacionada o horror fora do género de horror portanto Lucas obrigado por ter assistido e pelo comentário e também o Lucas Simones que também manda aqui os parabéns ao Tiago eu gosto demais dessas conversas todas ótima iniciativa pronto por isso não temos assim propriamente uma pergunta talvez as pessoas estejam tímidas lá em casa eu só queria recomendar Paulo ao Lucas primeiro deixar um abraço para o Lucas Simones é um desorientando meu querido espero que esteja tudo bem com você e para o Lucas Procópio Caetano Caetano tem um livro que eu não sei se você já conhece chamado A Place A Place of Darkness se você foi a pessoa que me solicitou seguir aqui no Instagram depois a gente troca uma ideia por lá mas enfim só para passar a referência de maneira mais ampla é um livro de um pesquisador dos Estados Unidos que vai discutir a questão dos filmes anteriores os filmes do cinema silencioso do primeiro cinema anteriores a própria configuração do gênero horror que é enfim quando a gente pega os filmes do Melié determinados filmes do próprio expressionismo alemão e enquadra esses filmes a partir do referencial contemporâneo que a gente tem do que é o gênero horror esse cara vai dizer olha é interessante a gente pensar em outra forma de olhar para esses objetos porque a gente está fazendo algo retroativo que nem sempre funciona muito bem quer dizer usando uma referência de um gênero posterior para enxergar filmes anteriores ao gênero então ele vai fazer toda uma discussão ali sobre esse cinema com elementos vai lá aí que está cinemas com elementos insólitos horríficos fantásticos eram anteriores ao ciclo lá da Universal dos filmes do Drácula do Frankenstein que é quando ele vai dizer que é quando os filmes começam a usar o termo horror como categoria de promoção assim como é que é o título desculpa Tiago como é que é o título do livro agora fiquei curioso A Place of Darkness o nome do autor vou procurar Kendall Phillips uma coisa assim muito interessante que é isso como é que a gente olha para esses filmes anteriores à configuração do gênero que tem elementos do gênero mas ainda não são o gênero porque o gênero não existia né então é um pré-gênero muito é a introdução é muito bacana porque depois ele vai entrar ali fundo na questão do pré-cine do primeiro cinema né mas a essa discussão sobre os limites do gênero né e de como a gente pode usar o gênero de uma maneira mais livre né e não tanto como essa prisão de porque aí senão fica naquela coisa ah é horror não é eu lembro que quando quando a gente foi exibir o Excitação lá no Motel X né tinha hora que as pessoas riam porque é isso porque é um filme precário em alguns aspectos e tem a coisa do erotismo meio gratuito então do nada a história parava pra ter uma cena da mulher tomando banho e aí eu ficava assim pensando gente isso aqui num festival em que depois você sai e vai ver o Takashi Miki ou vai ver um filme super gore e tal parece deslocado né mas a ideia é pensar em como esses elementos do horror do insólito eles aparecem são interpelados ali pela pela trama do filme pela narrativa do filme enfim sem que necessariamente permita que de forma consensual todo mundo olha praquilo e fala ah isso aqui é um filme enfim é igual quando você fala pássaro quando você fala pássaro todo mundo imagina um conjunto de características comuns mas aí vai ter as variações do pássaro um bico maior a asa diferente a plumagem etc o gênero acabou sendo um pouco isso você tem um arquétipo do gênero sei lá enfim uma coisa e tem depois a maneira como ele se espraia os elementos se espraiam por outras por outras narrativas pronto Tiago vou espreitar mas não temos nenhuma questão no youtube por isso se calhar ficaríamos por aqui hoje ótimo fica disponível né depois enfim todos nós temos aqui tem um link tem a gravação que está sendo feita depois a gente estará no youtube rever ou ver mais tarde mais uma vez Paulo queria agradecer pela colaboração seja a primeira de muitas sim vai ser ó promessa é dívida a próxima IM estou lá a próxima IM será em regime virtual mas já não é possível somente ter propostas porque são as propostas que transirem do ano ano que vem ano que vem fico fico à espera pode contar que eu estou lá tá bom e pronto obrigado quem está aí obrigado Rodrigo da Relação Internacional da FRJ Paulo mais uma vez fiquem bem se cuidem eu vou parar agora então a transmissão no youtube